A dança é a nossa dança, o amor é o amor, Deus espera dança A dança é a nossa dança A dança é a nossa dança A dança é a nossa dança Eu sempre falo isso Só que eu senti de gravar isso aqui para mostrar a vocês que Se vocês não tiver um conhecimento de formação de acorde legal Se você não conheceu a formação de acorde, não estuda a formação de acorde Não analisa, não faz os seus estudos Não fica analisando para você começar a ter uma intimidade na escala do instrumento Seja no cavaquinho ou outro instrumento, para você ter uma intimidade com isso aqui Você vai ser sua cópia, Manu Você vai pegar meus 40 vídeos de arpejos Vai memorizar o que eu faço, vai memorizar muita coisa É bom você aprender como eu aprendi de outros Ouvindo, tirando Mas eu procurei entender para que eu pudesse criar E hoje se eu faço muita coisa, eu criei muita coisa É porque eu tive que entender E isso eu agradeço a formação de acorde Porque se eu não tiver um conhecimento Principalmente de formação de acorde Que é a base de tudo Eu não vou saber criar Porque vai surgir sempre músicas novas Entendeu? E eu preciso entender de formação de acorde Para saber cada acorde que eu estou formando ali Como eu sou lá em cima do acorde Saiba de uma coisa Muita gente fica treinando vários tipos de escalas Para o tipo de cala E aí faz escalas, faz escalas rápidas e tal Isso aconteceu comigo anos atrás E aí depois que está fazendo tudo rápido e tal Ele disse sim e agora como é que eu vou usar Aí quando está tocando a música Não vem nada na mente Como é que vai usar essas escalas? Isso aconteceu comigo Treinei vários tipos de escalas Ah, disse que para solar você tem que aprender várias escalas Beleza Outras escalas que eu esqueci Que vinha daqui Parava aqui embaixo, tudo perfeita E agora? Como é que eu vou solar em cima? Aí eu ficava, não, eu acho que Eu não tinha professor naquele tempo Não, eu acho que eu devo aprender Chorinho Porque no chorinho tem as músicas ali Eu vou estar solando o tempo todo Claro, foi uma forma boa Porque eu não tinha um professor ensinando Mas eu fui tirando, tirando vários tipos de Ouvindo muitas pessoas e tal E é através de formação de acorde No começo você estuda a formação de acorde Ah, isso é isso Para formar um acorde maior, menor Com sétima Dissonante Diminuto E no começo você às vezes não entende É por isso que nos meus pacotes Eu sempre explico Isso aqui é para você chegar A tal tipo de conhecimento Para o cara entender E ele estudar com propósito Então Digamos que você está com esse acorde aqui Você está colocando esse acorde aqui Um Fá com a sétima maior E a quinta menor Né E o dó menor Se você está tocando esse acorde aqui Como é que você pode solar aqui Qual dueto Plim plam Você pode fazer Que tipo de solo você pode fazer O arpejo aqui Então você tem que ter esse conhecimento Então o que é que eu quero dizer com isso É que Quando alguém pergunta Eu quero aprender a solar Eu falo Escalas Eu tenho um pacote de escalas Arpejos Muito bom Mas se você não conhecer Tive um conhecimento legal Profundo De formação de acorde Você não vai estar criando Vai ser difícil para você estar Criando e solando em cima do acorde Entendeu Você vai copiar Vai copiar Vai tocar bonito Legal Mas você vai sempre dar alguns molhos Que o pessoal que conhece Vai dizer Pô como é que você fez isso aqui Por que você fez isso Você não vai saber explicar Quando você tem um conhecimento Você fala Não observe Olha o acorde que estamos tocando Observe e tal Vai na teoria O cara Entendi Entendeu Então para estar solando em cima É bom conhecer É bom estudar o campo harmônico Até para lá na frente Você está harmonizando uma música O cara É só cantar aqui uma música Que você harmonizar Colocar os acordes Depois colocar Os brilhos Os duetos Os arpejos Em cima dos acordes Então O que eu quero dizer para vocês É que não existe um conhecimento único Para você fazer isso Tudo se completa Entendeu Tudo se completa Se você não estudar formação de acorde Você vai ser uma cópia Mas depois vai ter problema Fica leigo na outra área E aí eu encontro pessoas me procurando De todo tipo de problema Pô eu toco bem Mas eu não sei nada de teoria Pô eu sou fera de teoria Mas eu não sei aplicar nada Não sei solar Pô eu toco vários acordes Isso é muita música Mas eu não entendo isso e aquilo Porque é um conjunto de coisas Escalas Arpejos Duetos Mas formação de acorde Para saber usar elas Com sabedoria Com inteligência Cadência Um pacote que eu fiz de cadência Que é fenomenal É Campo harmônico Tudo se completa Então O que estudar Estudar tudo Está entendendo Estudar tudo Independente de estudar comigo Está entendendo Não estou gravando esse vídeo Para você Ter que estudar comigo Não é isso Não é só eu que dou aula na internet Não é só eu que tenho vídeos Estudo Tem muita gente que tem vídeos aí E você analisa o vídeo de cada um E veja o que mais você se identifica Entendeu Eu não estou gravando esse vídeo Para dizer que você tem que estudar comigo Ou que você tem que comprar Todos os pacotes Não Estou falando uma verdade aqui Uma realidade Que se você não quiser estudar teoria E quiser Nossa eu quero aprender aquelas músicas Essas cadências Faz com que eu aprenda um bocado de música E toque de ouvido E fique seu analista Vai ficar limitado Não vai saber solar Ou não vai saber formação de acorde Então até para você tirar a música também Você precisa ter conhecimento De formação de acorde Para se familiarizar com os acordes dissonantes Diminuto Semidiminuto Isso te ajuda nas cadências Quando você estuda campo harmônico Que ensina também como você harmonizar as músicas Isso te ajuda a tirar as músicas Te ajuda no estudo de cadência Porque você já começa a pegar a manha Como é que harmoniza a música Como é que o pessoal está harmonizando a música Os antigos e atualmente Então você já fica ligado Isso você acostuma tanto de maneira que você ouve e fala Ah já estou ligado Ele está aqui Ele já pode vir para esse acorde Ou aquele acorde Ou aquele acorde Porque o campo harmônico te ajudou Formação de acorde te ajudou A família a se acostumar com os acordes A cadência te ajudou O arpejo em cima daquele acorde te ajudou Então tudo se completa e converge para uma coisa só A música Então independente de estudar comigo E torno a dizer Mas não queira Eu quero só aquilo Claro você pode vir por etapas Mas estude tudo De tudo um pouco Teoria, escala Vá mapeando tudo Para ficar completo Para não ficar deficiente Em alguma área Entendeu? Então é isso aí Abração Você que não se inscreveu no meu canal Se inscreve abaixo Para os próximos vídeos Que eu vou estar gravando sempre aí Com mais frequência do que antes E de música Eu vou estar ensinando Você fique ligado aí Entendeu? Posso estar acompanhando Valeu galera Abração E manda ver nos treinos Meu velho Fica na paz